O Fluminense vive uma temporada muito irregular. É um time que tem alguns ótimos jogos e alguns péssimos jogos. É um time que ainda está em processo de formação e está precisando contratar. Está precisando de reforços. Sim, uma vaga na Libertadores é totalmente possível para o Fluminense. E por isso, no vídeo de hoje, eu pensei numa lista de quatro jogadores que poderiam agregar demais no elenco do Fluminense. Mas veja bem, não é um vídeo de informação. Não estou dizendo que os jogadores estão negociando com o Fluminense. Muito pelo contrário. São jogadores que eu gostaria que estivessem negociando com o Fluminense. Então é um vídeo 100% de opinião. Então, para continuar nessa lista, fique ciente disso que esse vídeo é de 100% opinião. Então, feito isso, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa teu like e vamos à lista de quatro jogadores que eu acho que seriam fundamentais para o Fluminense conseguir pelo menos essa vaguinha na próxima Libertadores da América. Bom, eu acho que o Fluminense precisa muito de mais um zagueiro confiável, mais um volante confiável, mais um ponta confiável e mais um centroavante confiável. Começando pelo zagueiro, quem eu acho que seria uma boa para o Fluminense. Fernando Tóbio, ex-jogador do Palmeiras. Não deu muito certo no Palmeiras, mas ele já rodou bastante, já está mais experiente, então pode dar certo no futebol brasileiro. Ele estava no Toluca do México, não renovou, ficou livre no mercado. Depois que ele passou pelo Palmeiras, ele passou por Boca, Rosário Central, já tinha passado pelo Vélez antes. Então, jogador bastante rodado, 30 anos de idade, experiente e é bom jogador, sim. O Tóbio joga uma bola interessante. Apesar de não ter conseguido dar certo no Palmeiras e talvez tenha sido problema de adaptação, mas também naquela época o Palmeiras contratou 20 mil argentinos e nenhum deu certo. Então, não foi só o Tóbio que não deu certo. Depois, outros desses argentinos deram certo em outros times, então talvez o problema fosse o Palmeiras. Eu acho que o cara é uma boa, é uma boa jogada para o Fluminense. É um jogador, como eu falei, experiente. Não seria um cara que chegaria para ser titular do Fluminense, mas seria um ótimo jogador para elenco. Até poderia virar titular, mas para elenco no Fluminense hoje, pensando nos zagueiros que o Fluminense tem no seu elenco, acho que o Tóbio seria um bom nome para esse elenco. Faz o contrato ali de duas temporadas, não deu certo, também não é um prejuízo tão grande assim. Para a volante, o nome que eu acho interessante para o Fluminense é Carlos Sanches. Não é o Carlos Sanches do Santos, pelo contrário. É um jogador colombiano, com passagem na seleção da Colômbia, que estava no Ashram da Inglaterra. Não renovou, não estava sendo utilizado, ficou livre no mercado. É um cara de 34 anos de idade, já é um cara mais experiente, mas é um cara que agregaria demais no meio de campo do Fluminense. É um cara que marca muito bem e tem uma saída de bola muito interessante. Sai muito bem lá de trás tocando a bola. E jogadores assim sempre são importantes, ainda mais no time que tem um jogador tão talentoso como o Nenê. Quanto mais redonda essa bola chegar no Nenê, melhor será para o desempenho dele. Como é um jogador de 34 anos de idade, dá para fazer um contrato curto, um contrato de uma, duas temporadas. Se não der certo, talvez o prejuízo não seja tão grande assim. Para a ponta, um jogador confiável para a ponta, eu iria de Dodô, ex-atlético mineiro. Estava jogando lá no Emirados Árabes, emprestado pelo Galo. Um jogador que tem uma boa passagem também pelo Fortaleza, também emprestado pelo Galo. É um jogador de 26 anos de idade, livre no mercado. O Galo liberou ele, rescindiu o contrato com o jogador. Então, um cara de 26 anos de idade, com uma rodagem no futebol brasileiro interessante, livre, eu acho que é interessante para o Fluminense. Não é um jogador que chega para ser titular do time, pelo contrário. Acho que também é um jogador de grupo. E é um jogador que eu acho que se os outros pontas do Fluminense não renderem, ou o Fluminense vender algum de seus pontas no meio do caminho, é um jogador que pode dar conta do recado muito. Bem, um jogador bastante criativo pelo lado do campo. E eu acho que agregaria demais no elenco do Fluminense. E por último, mas não menos importante, mas o mais viajado dessa lista, Alexandre Pato, que rescindiu com o São Paulo, foi especulado em vários clubes, inclusive no Fluminense, que descartou, vale lembrar, a contratação. Mas assim, já passou um tempo que o Pato rescindiu com o São Paulo. O Pato está passando por alguns problemas na sua vida pessoal. E aí, se vocês quiserem saber, eu recomendo que vocês vão no Fuxico. Lá provavelmente deve ter alguma coisa. Ou na página do Léo Dias, lá provavelmente deve ter alguma coisa falando sobre a vida pessoal do Pato. Não é o meu objetivo aqui, mas a gente sabe que ele está tendo alguns problemas. E o Pato já falou até em, de repente, voltar ao futebol só em 2021. Então, se isso passa na cabeça do Pato, por que não propor um contrato com metas de produtividade até fevereiro? Por que não? Se o cara já pensa em jogar só em 2021, por que não fica jogando no Fluminense, Rio de Janeiro, perto de São Paulo, perto da família dele? Por que não? Por que não ficar no Rio jogando no Fluminense, cidade maravilhosa, até fevereiro? Tenta voltar bem para o futebol. Se der certo, deu certo. Se não deu certo, não vai ser um prejuízo tão grande para o Fluminense. E é um jogador que é muito qualificado. É um cara que tem problemas de motivação. É claro isso. É claro para todo mundo que o Pato tem muito mais talento do que ele demonstrou ao longo da carreira. Mas é um jogador que pode conseguir um bom nível e ajudar o Fluminense nessa temporada. Então, eu acho que seria interessante, mas, obviamente, um contrato não muito longo, nem muito caro. E que o Pato possa ficar aí até fevereiro e render alguma coisa e depois ele pensa na vida dele. Se deu certo, o Fluminense pode tentar um novo contrato com ele. Se não deu certo, dá tchau para ele e tudo bem. Mas, e aí? O que tu acha dessa lista de quatro jogadores que eu propus aqui para o Fluminense tentar negociar na próxima janela de transferências? Comenta aí embaixo, deixa teu like no vídeo. Até o próximo e tchau, tchau.